No caminho de um lugar para o outro havia um cruzamento e então aquelas pessoas pebitadas que gostavam de fazer malandrizes pegavam numa abóbora, limpavam-na e faziam uma caricatura na abóbora, faziam uma cara e põe-lhe uma bela aventura a ver e põe-lhe no cruzamento aquela, mais de que uma até, mais de que uma aqui, outra ali de articular, que era para as pessoas, ai ninguém podia passar lá, tudo se assustava e aquilo, e tinha morrido ali naqueles sete anos um senhor, havia um cruzeirinho ali numa beira, que depois aquilo desapareceu de lá quando fizeram a estrava, mas as pessoas antes eram muito mais, não é seres que agora eram mais clientes em coisas assim, não é, se agora fizessem coisas que fazeram naquele tempo, a gente já não acreditava, andavam as pessoas e faziam mal umas às outras, era uma estupidez, havia brincadeiras estúpidas, se pôrem com um lençol ou pôrem a cabeça também num cruzamento, ou traz uma cancela e fazer umas vozes, quer dizer, assustar as pessoas, as pessoas ficavam nervosas para sempre, era uma estupidez, eram brincadeiras estúpidas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí A CIDADE NO BRASIL